No Cruzeiro, o time brigando sempre nas cabeças, com grandes conquistas, com uma história espetacular. Diego! Marcelo Moreno falando sobre a vitória, Jaime. A camisa do Cruzeiro é uma sensação muito boa. Eu preciso de mais um gol para ser o maior artilheiro da história do Cruzeiro estrangeiro. Eu estou correndo atrás disso. Eu estou me dedicando bastante desde o ano passado. Eu sei que não foi um ano como eu esperava, como o grupo estava esperando. Mas a sensação de voltar, me reencontrar com as redes, com o gol, de poder ajudar os meus companheiros, é maravilhosa. E tomara que eu consiga fazendo gols, ajudando o Cruzeiro e sabendo que as coisas podem melhorar mais ainda. Obrigado, Marcelo Moreno. Está aí o Marcelo Moreno, Jaime. Deixou a marca dele. Reencontrou o caminho do gol. E é um grande artilheiro da história do Cruzeiro. Ele mesmo citou, falta mais um agora, para se tornar o maior artilheiro estrangeiro da história do Cruzeiro.